E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa série do No Man's Lie. No vídeo passado... Ah, tem um player aqui, ó. É, no vídeo passado, a gente tinha parado numa missão da história que mandou a gente pegar a reputação com os Vikings, que são esse povo aqui. Vamos ver se a gente faz as missões deles aqui de reputação e o que tem pra gente fazer aqui. Ahn... Entregue um item, verifique minerais, colete 250 de amônia... Vamos pegar esse aqui? Pegar esse de item, vai? Iniciar missão. Parece ser fácil isso aqui. Ué, consegui pegar? Ah não, peguei. Ok, vambora. Entregue os itens no armazém seguro. Separador de malhas no... Vale defesa. Ok. Vamos lá então. Entregue separador de malhas com seis garfos no armazém seguro. O cliente providenciou coordenadas diretas para um sistema próximo. Ok. Vamos sair daqui e vamos olhar. Nossa senhora. Caralho, eu nunca tinha visto essas naves cargueiras aqui. Tá, vambora. Ah, a missão tá pra esse lado aqui. A missão é aqui. Vamos lá. Usar a tecnologia de dobra. Talvez eu vá precisar de combustível de dobra na próxima... Antes de usar a próxima vez. Aê, cheguemos. Cheguemos. Algoruxio Sistema. Olha, consegui ler. Beleza. Galáxia de Euclides. Verificação hostil que é dedicada. Ih, mano. Tem nave? Vamos usar o comunicador aqui. As entidades orgânicas atribuem um valor monetário à vida. O que é isso, mano? Quanto vale a sua? Alerte as autoridades. Um vale defesa. Hum... Eu vou alertar as autoridades. Eu uso meu vale defesa pra chamar as autoridades de sistema. Quero ajuda pra lidar com esses piratas. Beleza, eu não vou pagar nada não, mano. Hein? Não tem justiça pra chamar... Não tem justiça pra chamar... Cadê? Tem mais naves ojins? Parece que não tem mais nenhuma nave ojinho. É, parece que acabou. Tentaram me roubar, mano. Os piratas? Não tem justiça pra chamar... Eu nem precisava de ajuda. Eu usei a parada, mas eu não precisava. Vou dar uma olhada no Exo Atragic. Eu tô cheio? Não, não tô, não. Chegando no planeta aqui. Vamos lá entregar. Eita, porra. Eita, e aí? Ainda bem que eu parei, hein? Aê! Quantas missões será que a gente precisa fazer pra pegar a reputação? Será que umas duas missões a gente consegue pegar a reputação com esse povo aqui? Terminal de entrega. O cofre do cliente fará a verificação e outras tarefas administrativas só precisa entregar o item. Beleza. Sucesso. Entregamos? Aê! Entregamos. Agora eu preciso fazer mais uma missão. Vambora. Retorne e fale com o agente da missão. Vambora. Pera, 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 pera. Tem uma daquelas pedras aqui que a gente... Que a gente toca e aprende conhecimento. Ih, rapá. Planeta novo. Não. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. É bem aqui embaixo. A gente aprende um pouco sobre a língua da... Povos. Palavra por em Corvac. Corvacs. Beleza. Vamos pegar as paradas aqui perto. Pera, tem um mineral. Vamos identificar esse mineral antes de ir embora. Opa, isso é uma planta? Nossa, mas parece uma pedra. Ah, tava dentro da pedra a planta. O que é isso, mano? Sentinela aqui. Tem mais uma pedra de conhecimento pra cá, mano. Vamos lá. Olha eu me desviando do objetivo, cara. Pô, planeta bonito, cara. É um planeta bem bacana esse aqui. Vamos pegar o oxigênio. Identificar a flora perigosa daqui, né? Coletar o oxigênio dela. Pronto, vambora. Tava chegando na pedra. Talvez eu faça uma nova base numa... num planeta assim. Aê. Ajudar em Corvacs. Beleza, chega. Chega. Já pegamos o que eu queria. Já, vambora. Pra não perder muito tempo. Vai que mais pra frente no jogo. A gente precisa aprender o idioma dos caras, né? Barulho é esse, mano? É um bichinho, cara. Ele é herm... Nossa, não vou nem tentar ler, mano. Vamos voltar. Nossa, que lugar grande, mano. Ainda bem que tem escadas aqui, né? Vambora. Aê, vambora. Eu coloquei um upgrade na nave em tecnologia que diminui em 20% o custo de lançamento. Então tá gastando muito menos combustível na hora de depolar, cara. Vambora. Opa. Pegamos. Que isso, cara? Que isso? Tão atirando em mim? Nave cargueira? Dá pra entrar? Nossa, dá pra entrar? Eu já tô me desviando, mas... Vamos ver. Vamos ver como é que é uma nave cargueira. Nave capital, mano. O que é que tem aqui, cara? Que loucura, cara. Comandante, réu. Tem um comandante. Vamos dar uma olhada. Fiquei curioso agora, mano. Nunca entrei numa nave cargueira. Será que eu posso comprar uma nave cargueira? Será que eu posso ter uma nave cargueira? E aí? Andar pra lá com esse cara, não? E aí? Eles são receptivos, hein? Entidade, você... Ih, Corvox pode... Eu não tenho um ar de autoridade, mas claramente... E ser como o capitão da nave cargueira. Eles se cansam do peso da posse, eu me pergunto. A responsabilidade pela vida e sustentação de sua equipe deve pesar em sua mente. Ele parece favorável a uma oferta. Uma nave cargueira traz acesso a um grande inventário. Um hangar para armazenar várias naves e espaço para construir uma base. Fazer uma oferta pela nave cargueira? Caramba, não. Pera aí. Quanto custa uma nave cargueira? Quanto será que custa uma nave cargueira? Meu Deus do céu! Não tem esse dinheiro não, cara! Olha o custo, velho! Eu não tenho... Caralho, 18 milhões isso! Eu não tenho custo, não, mano. Vambora! Caralho, que caro, mano! Aqui, pariu! Mas aí, é uma boa, hein? Nave cargueira parece ser interessante. O tanto de prata, o tanto de ouro que tinha na nave ali. Carregar, vender coisa, deve ser interessante. Vambora! Mas foi uma boa a gente entrar para conhecer, né? Saber como é que é. Ué, o que que tá... Ai, tava... O mapa tava indicando um lado, mas tava... Essa estação espacial é nova, eu nunca entrei nela, não. Vambora! Vamos entregar... Será que tem Viking nessa estação espacial? Ou só tem Corvax aqui? Acho que só tem Corvax aqui, hein? Ué! Não, peraí! Eu quero entregar a missão que eu fiz. Eu entreguei? Ah, meu Deus do céu! Peraí, vamos lá, log! Retorne e fale com a gente de missão na estação espacial para informá-los sobre seu sucesso e receber sua recompensa. Como que eu informo, cara? Como que eu informo para ele da minha missão? Ah, tá! Entregue missões, nossa! Missão concluída. Pronto, entreguei. Agora eu quero mais missões, eu preciso ir em uma estação espacial Viking, provavelmente. É, eu fiz uma de duas, eu preciso fazer duas. Não tem Vikings aqui. Qual que é a estação... Eu preciso pegar o portal. No portal eu consigo achar a estação espacial correta. Qual que é a Viking? Essa daqui. Qual que é a Viking? Vamos lá. Vamos pegar a missão. Hum... Colete 250 de amônia, tire uma foto e um mundo congelado. Verifique minerais. Cara, tire uma foto e um mundo congelado, parece ser legal, mano. Vamos pegar. Cara, que mundo congelado, mano. Qual mundo congelado a gente vai? Eu não tenho interesse. Verifique criatura. Verifique minerais. Acho que eu vou pegar uma missão simples, mano. Colete 250 de amônia, também é interessante. Vamos pegar essa daqui de amônia, parece ser simples e dar bastante dinheiro. Vambora. Vamos lá. Reputação insuficiente. Tipo assim. Ué. Ah, essa aqui foi. Aparentemente essa daqui foi. A da amônia não foi. Estranho. Ué. Pera aí, galeria. Eu peguei mais de uma missão. Não, eu vou abandonar isso aqui. Eu vou pegar essa daqui. Tá, vambora. Eu tinha pego duas missões, que droga, mano. Tá, vambora. Tá, vambora. Tá, vambora. Vamos consultar o mapa, que provavelmente deve ter um planeta congelado longe daqui, né? Vambora. Ah, é aqui, mano. Não é tão longe, não. Pensei que fosse ser longe, mas é aqui, ó. Vambora. Vamos lá. Vambora. 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 Ok Cadê? Cadê nosso mundo congelado? É esse planeta? É esse planeta aqui? Sério? Planeta... Não, não é esse planeta Será que ele é lá? Planeta escaldante aquele ali Planeta farto, eu quero um planeta congelado Será que isso aqui é um? Planeta fúngico Planeta glacial Ah Vambora Não, não vou detectar nada não Eu quero escanear esse planeta Para o jogo contar ele como planeta glacial Caralho O jogo não está Não é isso, cara Estão andando Ah, os caras estão chegando aqui com dobra Nossa, que zoado Eu pensei que fosse tiro Tá, eu ainda não cheguei no planeta Então o jogo ainda não conta como se ele fosse um planeta glacial Mas vamos ver Quero escanear ele Não, não dá para escanear ele daqui Pronto, cheguei Acho que agora foi Ah Nossa, cadê? Cadê a terra? Não tem terra firme aqui? É só o oceano nesse planeta aqui? Vamos pousar aqui Planeta com muita segurança Cara, é um planeta É, parece ser um planeta É, ele é bem frio Por causa do escudo, né? O escudo já está Tancando o frio Vamos dar uma olhada aqui Os sentinelas daqui Eles roubam o recurso Provavelmente Pronto O que é isso aqui? Tuberco do congelado Tem coisas embaixo da Da água Tipo aqueles Aqueles animais daquele planeta É, tem um Que tinha bastante água Eu quero tirar foto de gelo Num lugar que tenha bastante gelo Acho que aqui é um lugar bom Opa, aqui tem tecnologia enterrada, mano Vou achar esses módulos de tecnologia Importante Beleza, cadê? Vamos tirar uma foto maneira Eu queria tirar uma foto com um bicho Com um animal Aqui no planeta Mas parece que não tem muito bicho Acho que essa foto aqui está boa Na imensidão Gelada Não tem muita coisa para Vamos tirar só uma foto normal Vai, não vamos inventar nada, não Acho que aqui está bom Acho que foi, não? Aê, tiramos a foto Tiramos uma foto merda, né? Não sou fotógrafo? Retorne e fale com a gente da missão Vambora Ih, chegou os sentinelas aqui Tá, me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Leave me be, leave me be Vambora Ih, nosso combustível está durando muito mais tempo Ah, meu Deus do céu Alguém vai me atacar? É isso? Alguém vai me atacar Eu vou correr, mano Pô, eu não vou brigar com esses caras Agora Acho que não tem mais ninguém Para tretar comigo, não, né? Vamos falar com um agente de missão E entregar a missão Tá longe, hein? Caramba E aí E aí E aí Eita porra, a entrada é embaixo Ai, ai, quase bati Vambora Mas não entrou Entra jogo Uai, não quer entrar Por que que não quer entrar Ah, tá, agora foi Bora entregar Tomara que a gente pegue a reputação necessária Oh, oh maluco Conversa direito, porra Ae Entregar missões Acho que eu consegui Ae Agora eu posso ir embora já Espera aí, vamos lá Cadê logs Já peguei a reputação necessária Provavelmente Visite a forma de vida Enquanto assim É, vou embora Vamos lá entregar Ae Posição Cúmplice Com os Vikings Vamos lá agora Mapa da galáxia Pera, mas é pra ir pra onde aqui? É pra vir pra cá? Ou é pra ir pra lá? Ah não, aqui é outra parada Ih, carai Pra onde é que eu vou, mano? Acho que eu vou vir pra cá Vai Essa animação de dobra é a mais massa do jogo, cara Opa, o marco da jornada Dobrou cinco vezes Caramba Ah, o que que é aquilo? Nossa, mano Já começou a briga Já começou as naves me perseguindo Vai tomar míssel Cadê você, filha da p... Pronto, destruí Tem mais? Cadê? Eu mal chego Já tô sendo atacado, mano O bagulho é esse Ae, destruímos Ah não Faltam três piratas ainda, mano Míssel Acabou Acabou, mano Acabamos com os piratas Vamos lá, vamos lá no planeta Opa Comunicação de emergência estabelecida Eita porra Invasor Guerreiro Atracamento O que? A forma de vida que deve estar no comando dessa nave cargueira parece aliviada e gesticula como se me convidasse pra atracar Ok Eles... Será que eles vão agradecer a gente? Será que eles vão agradecer a gente por ter ajudado? Ah, sua ajuda será recompensada Vamos lá, então Eles vão agradecer a gente por ter ajudado a proteger a nave deles Maneiro, vambora Vamos Maneiro, vambora 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 Ah, olha ele aqui É o capitão Patético, invasor Cargueiro, vai, quem dá O alienígena solta um grito de guerra estridente Quando me aproximo Está comemorando nossa vitória Ele gesticula em direção ao painel de controle De sua nave cargueira Como se sugerir que eu assuma o comando Quê? Não, eu não quero o comando da nave Deixa eu inspecionar Caramba, eu posso literalmente Ganhar uma nave cargueira, cara Levar o item Aceitar Não, essa nave cargueira É ruim, mano Eu quero pagamento Eu não quero nave cargueira Quero pagamento Ah, ele me pagou E deu metal cromático Tá bom Sem problema não Muito obrigado pelo pagamento Eu ainda Eu ainda não tenho interesse em entrar nesse lance de Nave cargueira E tudo mais Quando eu tiver eu vou Pesquisar como é que funciona Melhor assim Vamos embora planeta Vamos embora planeta Estamos chegando, cara Vamos ver quanto tempo já deu aqui Opa, aí Vamos ver o que será que vai dar na missão lá O que será que vão pedir de nós, né Aí, vamos pousar Parece que eu posso pousar aqui Eu acho que eu não podia pousar aqui antes Eu preciso recarregar o escudo da minha Minha vida, no caso Pronto Vamos lá conversar com o cara Estamos aqui, invasor Estamos onde eu Onde é viking A única coisa que eu O guerreiro parece confuso Quando me aproxima Ah, porra Vou pegar Vou tentar aprender o idioma Vai Símbolo viking Honra, beleza É esse cara aqui que eu devia falar Tá falando com o cara errado Cadete À medida que me aproxima A forma de vida Cospa em sua mão E faz uma reverência Para mim Ela exprime apenas um som Não sei se o tratamento de ar Não sei se o tratamento de ar também está funcionando Eu vou cuspir também Ih, deu merda Deu merda Vou falar que ele tem que se acalmar Tô louco Eu cuspo e faço uma reverência Imitando os movimentos estranhos da palma de vida Ela grita Retiro uma adaga de lateral Seu traje E corta sua própria palma Ela ri de mim Oferecendo a adaga Eu vou imitar Fazendo uma careta Passo a adaga por minha própria palma Um pouco de sangue surge Meu exotraje O ferimento logo se fecha A forma de vida parece Se achar meu comportamento hilário O invasor fez O invasor fez mesmo Ele acha que é um viking Ele acha que é um guerreiro O que você quer invasor patético? Caramba, mano Eu vou mostrar o mapa estelar Que a Artemis fez Peço para a forma de vida Descodificar o mapa estelar E fornecer uma rota Para a localização de Artemis Que absurdo é esse? Esse local não existe Ou os viking O conheceriam Pergunte se ele pode Pergunte se ele pode Ter se enganado Ah, ele vai se ofender, mano Eu vou agradecer E vou embora, vai Não preciso agradecer Vai embora Ok, então É O lugar que O lugar que a Artemis Falou que ela está Não existe Aparentemente Vamos embora Para o espaço Então E procurar E falar com ela Por que que eu estou cheio, mano? O jogo está falando que eu estou cheio Transferência rápida O jogo está falando que eu estou cheio aqui, mano Vão embora Vão embora É, os viking não conseguiram localizar o lugar que ela mostrou no mapa Ela deve estar em um lugar muito esquecido da galáxia Mensagem Vamos lá Aí está você Acho que encontrei um terreno alto Quando você chegar Vou disparar minha multiferramenta no ar Para marcar minha localização O que foi? Por que não está dizendo nada? Vou contar o que aconteceu Ponto para a Artemis Que os habitantes locais não conseguiram decifrar o mapa estelar As alienígenas chegaram até a dizer que essas estrelas não existiam Isso é impossível Não posso ter me distanciado tanto do espaço Conhecido Você encontrou a minha nave? Pergunte como a Artemis chegou lá Enquanto falo, a chamada começa a instalar com interferência A Artemis olha para as estrelas em pânico As estrelas, elas mudaram desde que fiz o mapa Apagaram, hein? Como é possível? Está acontecendo comigo Preciso sair daqui Há silêncio a princípio, mas está lá Inconfundível Tornando-se cada vez mais alto a cada instante Um som entre as palavras Algo como se o vidro pudesse gritar Console Artemis Tento consolar Artemis Mas minhas palavras parecem estranhamente vazias Não posso fazer nada Artemis fala comigo de novo Descobri os glifos Eles não existem mais Meus atos foram fragmentados no... Ah, meu Deus do céu Só queria descobrir mundos Queria encontrar os viajantes Eu não Envelheceu seu rosto Por favor, ainda... O quê? Não é cortado À medida que desaparece Ouço um nome meia estática Apolo Uma frequência para apolo Foi adicionada nos meus contatos No holoponto O que é isso, cara? O que aconteceu com a Artemis, velho? Informe a perda de sinal de Artemis Para nada Bora lá informar Nossa, cara Será que ela está tão perdida assim? Será que ela já era? Está perdida no espaço? Foi para um sistema que não existia no mapa Deixa eu ver um negócio aqui É, eu tenho dados aqui Tá, a gente tem que conversar com os caras Sobre a... Ela ter desaparecido, né? Ih, minha mochila não chega ali Ou chega? Será que chega? Ae, cheguei Tá, vamos primeiro conversar com... 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 NPC aqui Estação de pesquisa Eu tenho três... Três... Dados aqui Cômodo cuboide Caixa de luz O que que isso faz? Ah, ele só emite luz Beleza Ele só emite luz Eu preciso pegar tecnologias novas Com os pontos que eu tenho Um extrator de atmosfera autônomo Coleta oxigênio do ar e purifica O que que isso faz? Tá Isso aqui é um carrinho Provavelmente, né? Onde é o compartimento do darilho? Pela de parede Cadeira Isso aqui é cosmético Pra casa ficar bonita Lanterna Interruptor de parede Ah, é um dispositivo Que gerencia energia Isso é interessante Isso é... Isso é bom você ter na sua base Eu tenho coisas que eu posso pegar aqui, mano Interruptor de proximidade Unidade de camuflagem Interruptor de camuflagem Interruptor automático Interruptor automático Vamos olhar daqui Vamos pegar Reto assimétrico Reto com visor de vidro Pra gente ver as estrelas Vai Vamos pegar coisa cosmética Beleza Acabou os pontinhos Gastamos Tinha que gastar Vou ter que falar com mais ninguém? Não Vambora Vamos falar com o NPC aqui O nada Sobre o sumiço da Artemis O que você descobriu, viajante? O que gera o sinal da entidade Artemis? Eu conto para nada Que não entendemos Entendemos direito A localização de Artemis Eu explico as mensagens estranhas dele Apolo E os glipos do portal Nada faz uma pausa Suas luzes piscam Enquanto ele processa essas informações Artemis deslize entre mundos Para dentro de Carta de dados Nosso lar Existe nesses espaços Mas esses buracos São estáveis Pequeno Nada está preocupado Viajante As rachaduras Entre as interações Não devem ficar maiores Isso não vai nos ajudar A entidade Artemis Ainda não se lembra de nada Diga que não Não lembra Se é um enigma Uma armadilha Ou uma tragédia Nada não conhece a entidade Apolo Mas enigmático ainda Se a entidade viajante estiver curiosa Nada tem conselho A vermelhidão desenfreada É obra da falsidade Atlas Os outros Corvarks Dizem divindade Nada é mais sábio A entidade falsa Atlas Caça nada Mas o viajante pode procurar Levá-lo para longe Eita porra Vou ter que ir atrás do Atlas agora? Ah mano É mano Parece que eu vou ter que ir atrás desse Atlas agora Vamos dar uma olhada Nos NPCs aqui Ah dá pra mandar coisa pra ele Tubérculo congelado Beleza Eu ganho dinheiro Por trazer coisa pra esse cara aqui Ele provar Conheciador de ovos Que que é isso mano? Ah Eu posso criar um bichinho aqui Interessante Eu não tinha visto isso aqui ainda E você? Nossa como você é feio Transmita dados do Marco Você viu muita coisa Mas as compreende Não cabe a mim saber Aceite isso Ah ele me deu dinheiro Por mostrar Dados pra ele E você maluco E você seu Hélio? Eu não tenho novas descobertas Pra dar pra ele Ah eu vou encerrar por aqui mano O que que você NPC aqui fala? Interessante Gêmeos Mas você não sou a linguagem não Eu vou ficar hospedado aqui por um tempinho Beleza Beleza Ok É ele me falou umas paradas Bom Seguinte Eu vou Tá encerrando por aqui A gente não descobriu muita coisa A gente não descobriu muita coisa Espera Ah preciso falar com o Polo ainda mano Eu não falei com o Polo Vamos falar com o Polo Porque eu só falei com nada Ai desgraça Eu vou subir mano Ai eu subi Boa Eu não falei com o Polo ainda Tinha falado só com Pronteiras Pronteiras são coisas estranhas Camarada viajante A maioria Ah isso é Básico dele Pergunte sobre portais São apenas dispositivos Camarada viajante Para serem compreendidos Copiados e avançados Isso é tudo que podemos fazer Com esse universo Não é preciso Ok Procure a Artemis e Apolo Compre plantas tecnológicas Ou novas partes de base A bordo da anomalia Encare missões com outros viajantes de Nexus Ou descobertas de produtos raros Em troca de nanitos Assim Localize um holoponto Ué Ah isso aqui é coisa da anomalia Pô Beleza então Acho que eu vou encerrar por aqui Mano A missão meio que agora Agora tem que só ir para a missão da história Não tem mais outra opção Então beleza Então Falou